Agora eu quero trazer um recado super importante pra você. A Minasol é uma indústria de calcário que trabalha com tecnologia de ponta e a melhor matéria-prima para enriquecer o seu solo, garantindo alta produtividade e colheita farta. Confere comigo! Há mais de 20 anos, a Minasol tem o compromisso de levar aos seus clientes o melhor do calcário agrícola. Pratique a calagem e acelere o crescimento do seu plantio. Com o calcário Minasol, você, amigo produtor, garante resultados potencializados e a certeza de uma colheita farta. A sua terra alimenta e movimenta o povo brasileiro e o produtor que valoriza a terra que tem, usa calcário Minasol. Viram só? O calcário dolomítico extra mais da Minasol tem garantia de 10 a 12% de magnésio capaz de oferecer os nutrientes necessários para uma produção agrícola saudável e de alto rendimento. Entre em contato com a equipe de vendas da Minasol pelo site minasol.com.br ou pelo Instagram, arroba Minasol Calcário. Calcário Minasol é alta produtividade. Quem compara, compra Minasol.